Te pego na escola Faço promessas malucas, tão curtas quanto um sonho bom Se eu te escondo a verdade, baby, pra te proteger da solidão Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor Confundo as tuas coxas com as de outras moças, te mostro toda a dor Te faço um filho, te dou outra vida, pra te mostrar quem sou Vago na lua, deserta, nas pedras, tu arpo a dor Digo alô, inimigo, encontro um abrigo no peito do meu traidor Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor Invento desculpas, provoco uma briga, digo que não estou Vivo num clipe sem nexo, terror, retrocesso, rio, posa, nome, rock e roll Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor Tá fundido, tec, 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 do meu amor Meu amor Meu amor